Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, CONAD, aprovou uma nova resolução sobre o tema. Quem explica é o repórter Pablo Mundim, que fala com a gente ao vivo. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Exatamente, Roberto. O Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, CONAD, vinculado ao Ministério da Justiça, aprovou a resolução que inclui na Política Nacional sobre Drogas a diretriz de que ações governamentais na área devem levar em conta o combate ao uso de entorpecentes e que dependentes químicos devem ser orientados a tratamentos terapêuticos. E para falar sobre o tema, eu converso com o autor da proposta e também integrante do Conselho, o Ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. Boa tarde, Ministro. Obrigado por participar aqui conosco na TV NBR. O que é a proposta e como ela vai ajudar na prática? Olha, nesses últimos 20 anos nós temos seguido uma proposta caótica no atendimento à área de saúde mental, especificamente na área de dependência química de drogas. Nós temos uma ausência de políticas sobre drogas no Brasil e uma ausência de propostas. Até na área da saúde as coisas estavam soltas, não funcionavam, não tinham rumo. O que nós estamos procurando é organizar uma proposta de políticas sobre drogas que trabalhe o que realmente dá resultado em termos de tratamento, que trabalhe... nós não somos contra a redução de danos, a redução de danos tem que haver, mas só a redução de danos não pode ser. As pessoas precisam ter abstinência, ter trabalhadas na abstinência. Só mais de 100 anos a humanidade trabalha tratamento de dependência química, baseado em ciência, fazendo abstinência, tentando fazer com que as pessoas parem de usar droga. Essa proposta que foi aprovada, ela se baseia em princípios de que a liberação das drogas não é bom, a liberação das drogas vai aumentar o número de pessoas com dependência química, com transtorno mental, que é uma tragédia, já está acontecendo isso no Brasil e a tendência é se agravar. Então, que tem que se trabalhar a droga como uma substância ilícita, que tem que ser combatida, tem que se trabalhar a abstinência como uma política, além da redução de danos, ter a abstinência ser uma política importante no tratamento. as comunidades terapêuticas, os grupos de autoajuda, que eram praticamente banidos pela política, tanto da Senad quanto da saúde mental, tem que ser reforçadas, porque elas são, desde que elas sigam critérios técnicos e científicos, elas ajudam os jovens a sair da sua situação de transtorno mental grave e entender que todas as comunidades terapêuticas, os CAPs para álcool e drogas, os Centros de Atenção Psicossocial para álcool e drogas, a literatura que é distribuída para fazer a capacitação dos multiplicadores nas escolas, em todos os lugares, tem que considerar essa nova política. O senhor comentou sobre as comunidades terapêuticas, o que propõe a resolução? A resolução propõe que a abstinência é uma forma de se enfrentar à dependência química, é uma coisa tão óbvia, mas baseado em filósofos, em conceitos que não têm nenhuma evidência científica, isso não vinha sendo considerado nas políticas sobre drogas do Brasil. As mães sabem o que eu estou dizendo, as mães que têm filho com dependência química sabe o fiasco que era, a dificuldade que era conseguir qualquer tratamento e qualquer resposta eficiente para a dependência química do seu filho. Então, eu acho que está na hora da gente mudar essa política, é muito importante nesse momento de violência, que está junto uma epidemia de drogas e uma epidemia de violência no país, está na hora da gente arrumar uma maneira mais eficiente de tratar esse problema. Justamente essa era a pergunta que eu ia fazer, ministro. Embora ela não tenha força de lei, ela pode ajudar de alguma forma o governo, justamente nesse momento onde ele está propondo várias medidas para fortalecer a segurança pública no Brasil? Com certeza, nós temos que dar um rumo para as políticas. Na área de segurança, a questão das drogas é fundamental. Ter uma política que possa tratar, que tenha um mínimo de resposta em termos de tratamento, de organizar o atendimento às pessoas, de se enfrentar, colocar, deixar bem claro que nós não queremos a legalização das drogas, não deu resultado em nenhum lugar do mundo. Nenhum país do mundo legalizou as drogas que são consideradas ilícitas aqui no Brasil. Só o Uruguai que está fazendo a experiência que está sendo um fiasco na área da maconha, que não está funcionando, não acabou com o tráfico, piorou, aumentou a violência no Uruguai. Então, eu acho que são questões que nós temos que colocar na ordem do dia para poder enfrentar, senão cada vez vai ficar pior a violência e cada vez vai aumentar o número de pessoas com transtorno mental grave que é causado pela dependência química. E outra coisa, dependência química não tem cura. Dependência química, as pessoas têm que fazer um enorme esforço a cada dia para não usar a droga de novo. Elas têm que ter acompanhamento, elas têm que ter apoio da família. A família sofre muito junto com a pessoa com dependência química. Então, nós temos que ajudar as famílias, as pessoas com dependência, propondo um tratamento que dê o mínimo de resultado, que melhore minimamente as condições de vida deles. Obrigado pela entrevista. Eu volto com você, Roberto. Está certo, Pablo. Muito obrigado a você e ao ministro Osmar Terra pelas informações. Trezentas ambulâncias foram entregues hoje pelo presidente Michel Temer ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Municípios de várias regiões do país vão receber os novos veículos. As viaturas vão renovar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, em 219 municípios de todas as regiões do país. O presidente Michel Temer destacou que a aquisição de ambulâncias e outros investimentos estão transformando o atendimento à população. Foi confirmado por vários e várias que receberam as chaves que há sete anos não recebiam ambulâncias. Então, digamos assim, é uma certa revolução que estamos fazendo na saúde. Estas ambulâncias do SAMU, mas tem as ambulâncias brancas também, são 6.500 ambulâncias. Os gabinetes odontológicos, quantos são, Ricardo? Mais 5 mil gabinetes odontológicos. A revolução na saúde. Para a renovação da frota do SAMU, o Ministério da Saúde levou em consideração o tempo de uso dos veículos, substituindo os que têm mais de três anos de circulação. A meta é entregar mais de 2 mil novas unidades até o fim do ano. O Ministro da Saúde anunciou que serão instalados chips em todas as ambulâncias para facilitar o monitoramento. Nós colocamos, estamos contratando agora, já está em fase final de licitação, uma empresa que colocará chip, todos os veículos, todas as ambulâncias do Brasil terão rastreamento, nós vamos acompanhar o deslocamento de cada ambulância, as próximas trocas não serão por certificado, mas pelas mais rodadas, porque nós saberemos quais rodaram mais, e vamos impedir, já que o senhor colocou como absoluta prioridade a segurança, criou o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, nós vamos impedir o tráfico de drogas e de armas nas ambulâncias, presidente. A prefeita de Nova Granada, no estado de São Paulo, recebeu as chaves do veículo das mãos do presidente Temer. Segundo ela, as quatro ambulâncias da cidade estão sucateadas, e a renovação da frota é um alívio. Mas só de saber que a gente vai ter uma condução segura, para a criancinha, para o velho, para o ostentado, para o abaleado, para o paciente de risco, já é um alívio muito grande. Você não tem ideia de como a população está feliz por isso. Quem já precisou de ajuda, ou passou por alguma situação de emergência, sabe a importância de um socorro rápido e eficiente. O SAMU funciona 24 horas por dia, e atende hoje mais de 82% da população brasileira. E é através do atendimento de ambulâncias como estas, que muitas vidas são salvas diariamente. Além dos itens obrigatórios, como a maca com rodas, e o suporte para soro, as ambulâncias trazem uma tecnologia inovadora. Além do bloqueio do freio, evitar o travamento dos freios, ele tem o controle de anticapotamento. É um sistema chamado ESP adaptativo, em que ele tem vários itens tecnológicos, que fazem com que na condução e numa emergência de desvio, ele consiga diminuir ao máximo o risco de capotamento. Ficamos por aqui com esta edição. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto